Então, o que a gente vai fazer agora, se liga, vamos fazer aqui uma textura de madeira. Eu vou fazer essa textura de madeira da minha imaginação, porque uma parada maneira que o realismo te traz é que, à medida que você passa a observar mais as coisas ao seu redor, você vai ficando mais sensível aos detalhes. Então, o seu repertório visual vai sendo ampliado, as coisas vão meio que sendo armazenadas dentro do seu HD, tá ligado? E aí, eu vou usar basicamente, basicamente não, as mesmas cores que foram utilizadas no exercício da esfera. É aqui o marrom, da Montana Black, o branco aqui, da Paris 68, o salmão claro da Flame e o salmão também da Paris 68, beleza? Então, o primeiro de tudo aqui que eu vou fazer é traçar uma silhueta com esse salmão. O que é a silhueta? A silhueta é uma forma, é a mesma coisa que forma. Então, vamos dar aquela balançada, espirra, lembrando, mesma coisa, traço afastado da superfície, ele vai sair esfumaçado. Próximo da superfície, vai sair mais definido. Então, eu vou trabalhar com o traço mais definido. Então, deixa eu criar uma forma aqui. Beleza, fiz aqui o que vai ser representado como a silhueta da minha textura de madeira. Pode ser aqui um campo isolado de um tronco, enfim, de qualquer coisa. E aí, agora eu vou preencher essa silhueta. Eu poderia ter usado o Fat Cap aqui pra preencher mais rápido, mas às vezes eu gosto de preencher com o Skin Level 1, pra eu ter um controle maior das áreas que eu quero preencher. Beleza, preenchi a silhueta. Agora, o que que eu vou fazer? Com esse marrom mais escuro, eu vou vir fazendo os veios da minha textura de madeira. Tô usando aqui um Skin Banana. E aí, claro, aquilo que eu tô fazendo, evidentemente, partiu de uma certa observação, né? Então, eu vou fazendo alguns padrões pra tentar simular o veio da madeira de forma meio aleatória. Eu já costumo pensar que isso não é tão aleatório assim, porque se tem um padrão a ser seguido, não é aleatório, né, galera? E aí, eu vou jogando os traços aqui, entre aspas, sem muita pretensão. Preenchendo as áreas que eu julgo ser necessário. Mas é legal enfatizar que tudo isso é uma experimentação. Eu tô fazendo aqui de um jeito, talvez aí você ache o seu jeito de pintar. Não existe modo correto, existe experiências. Beleza. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Tem uma técnica dentro do grafite e de mais intervenções artísticas também, não se restringe só ao grafite. É uma técnica chamada recorte. O que que é o recorte? É você sobrepor uma camada de tinta em cima da outra pra obter um determinado tipo de resultado. Então, com essa cor que eu fiz a silhueta, com essa cor que eu fiz a base, eu vou vir recortando essas linhas do veio da madeira. Então, ó. E aí, nessa de recortar, eu vou afinando algumas linhas. E aí, eu não vou seguindo necessariamente a linha, eu vou criando outros padrões de linha pra trazer aí outros efeitos. Eu gosto muito de trabalhar na perspectiva da famosa arte do acaso. Às vezes, você tá pintando e você, com uma puxada de mão, com uma jogada de braço, você consegue tirar um efeito maneiro disso. Acho legal ter margem. Ou seja, não engessar o processo, deixar ele robótico. Mas é importante ter o método. Beleza, fiz aqui uma primeira etapa. Agora, eu volto com o marrom mais escuro. E agora, eu vou, ao invés de fazer traço, um efeito esfumaçado pra eu dar mais contraste a esse tronco dessa árvore. E aí, respeitando o jogo de luz e sombra que eu estabeleci pra figura. Então, percebam que eu não estou trabalhando com spray na vertical. Ele tá de lado e eu tô utilizando da esquerda pra direita. E aí, galera, eu vou jogando aqui, ó. Uma esfumaçada boa. Por cima de tudo. Nossa, caraca, mano. Mas, porra, estragou a parada, não. Processo. O processo é isso mesmo. Você vai jogar, vai dar umas rameladas em uns lugares. Você pega, vai e volta, vai e volta. Faz outro traço. É um pouco desse jogo de vai e vem mesmo, assim, pra você, até você chegar no resultado. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir novamente com o salmão aplicando o recorte. Só que aí, galera, o que que eu tô fazendo? Eu tô botando menos força no cap. Eu tô apertando ele bem fraquinho pra ele sair meio cuspidinho, assim. Eu tô botando menos pra ele sair meio cuspidinho. Eu tô botando menos pra ele sair meio cuspidinho. Eu tô botando menos pra ele sair meio cuspidinho. Eu tô botando menos pra ele sair meio cuspidinho. Eu tô botando menos pra ele sair meio cuspidinho. Eu tô botando menos pra ele sair meio cuspidinho. Eu tô botando menos pra ele sair meio cuspidinho. Eu tô botando menos pra ele sair meio cuspidinho. Eu tô botando menos pra ele sair meio cuspidinho. O meio desse processo todo. Beleza. Agora eu volto aqui com o marrom. E agora eu vou aplicar um efeito já mais esfumaçado. Vou colocar a lata de lado, mais ou menos uma distância de dois dedos da parede, da superfície. Às vezes eu vou aproximar, afastar. Vou colocar a lata de água. Vou colocar a lata de água. Vou colocar a lata de água. Então eu fico meio que esfregando aqui até chegar num resultado que eu olho assim e falo, pô, tá maneiro. Vou colocar a lata de água. Agora vou pegar o salmão claro, paleta mais clara que eu usei. Vou vir aplicando um efeito mais iluminado em algumas áreas. Vou deixar essa parada aqui dentro. Acho que merece uma contraluz aqui, que é uma luz rebatida. O maneiro de você estudar um pouco do realismo é que ele te torna mais autoconfiante para você ir tomando decisões conforme o seu desenho, a sua pintura avance. Você vai tomando decisões mais conscientes e tem esse lance de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Isso é maneiro. Tchau. 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 Eu volto novamente com uma RAM. Acho que tá faltando um pouco de contraste, aqui. em algumas áreas eu vou retornar e explorar. aqui uma hora espumaçada, outra hora vai ser um traço, vamos sair fazendo esse jogo maluco. O interessante de frisar, pessoal, é que toda essa relação de imagem que eu estou criando aqui, até então eu usei três cores, e aí com três cores já é o suficiente para você desenvolver uma imagem que transmita alguma coisa em termos de textura, em termos de expressão, isso é muito importante. O que é que eu estou criando aqui? Novamente a cor mais clara, acho que vale uma contraluz aqui embaixo também. Lembrando que o spray é camada, spray é sobreposição, então todas essas áreas que estão meio falhadas, embora eu acho sensacional isso aqui também, depois eu venho recortando e venho definindo melhor a obra. Imaginando que a luz está vindo daqui para cá, então ela não atravessa esse galho, então eu estou tentando fazer um feixe de luz, simular um feixe de luz que cria uma ideia de sombra projetada aqui nesse galho. Acho que aqui também merece uma atenção. E agora para finalizar, lata branca, foi a única que eu não tinha usado até então. Está com um skinny banana nela, vou fazer alguma coisa de luz aqui também e vou vir retirando esse excesso de tinta que saiu da silhueta da figura. Então novamente, distância. Tchau. 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 Beleza? Agora eu vou vim limpando aqui, ó, ao redor. Tô colocando o spray de lado. E aí eu venho redesenhando a silhueta que me interessa aqui. Esta arvorezinha seca e velha. Vamos vim aqui recuperando o shape, recuperando a forma dela. Ó, já mudei a posição da mão. Tava virada pra cá, agora já virei pra lá. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma